Música Ruas e espaços decorados e muitas iniciativas preenchem o mês de dezembro na cidade de Trancoso. O evento Magia de Natal, promovido pela Câmara Municipal de Trancoso, conta com um programa diversificado que tem encantado miúdos e graúdos. Neste domingo, dentro da tenda de Natal instalada no Largo Dom Diniz, realizou-se uma feirinha de artesanato, diversas atividades para as crianças, insufláveis, workshops de decoração de Natal, animação musical e, claro, o momento mais alto deste dia, com a chegada do Pai Natal. Música Trancoso tem várias iniciativas ao longo deste mês para ajudar a dinamizar o comércio local e também para atrair mais visitantes, desde feiras, concertos, ateliês, workshops, teatro e muitas outras atividades. Música Em Trancoso, a quadra Natalice encerra-se no dia 31 de dezembro, com as boas-vindas a 2018, onde haverá fogo de artifício e a atuação do grupo Sem Ensaios, Medley 2 e o DJ Santoro. Até lá, os motivos não faltam para visitar este concelho. Música